Antes de irmos ao vídeo, eu só gostaria de dizer que, não posso dizer se o dono do cocô bambu faz realmente isso que o Ciro vai dizer no vídeo. Então, eu não vou comentar sobre isso, mas, o que eu sei, é que ele coloca o dinheiro e o lucro à frente de tudo, inclusive de vidas humanas. Você já pode ter se esquecido, mas eu não. Em maio de 2020, quando a pandemia estava matando milhares no Brasil, já tinha matado 20 mil pessoas. E estava crescendo explosivamente. O dono do cocô bambu defendeu o afrouxamento do isolamento social e o uso da cloroquina. Isso por si só já fala muito sobre a pessoa. Vamos ao vídeo. Dentro de Fortaleza, dentro aqui do Ceará, a gente teve pelo menos três grandes corredores de comércio que foram quase destruídos nos últimos tempos. Houve pandemia, reformas e vários outros fatores. A Monsenhor Tabosa, a gente tem a Mister Raul, o Zé de Menezes, o Lago Jacareí. Foram ambientes que sofreram muito nesse período e a Monsenhor Tabosa praticamente acabou. Você anda por ali e você vê que eram os grandes polos de empreendedorismo aqui na nossa cidade que não existe mais. Como é que você acha que a gente talvez tenha errado dentro do modo como a gente está cuidando do empreendedorismo aqui? Se tem errado, você acha que tem errado? Ô meu irmão, desça dois quarteirões que você vai ver a causa. Desça dois quarteirões que você vai ver a causa. Com a demagogia fazendo isso. O que é? Desça dois quarteirões para você ver a causa. Lá ali na Monsenhor Tabosa, todo mundo pagava aluguel, todo mundo pagava os impostos direitinho, todo mundo pagava os direitos trabalhistas dos funcionários, dos comerciários, etc, etc. E de repente, com a proteção dessa mesma bandidagem que está defendendo aí, que o Ceará está não sei o quê, papapá e tal, desceu ali e aí se implantou a selva, em que tirante um ou outro comerciante individual, autônomo, desesperado, porque não contra o emprego e está tentando se virar, empresários, Iago. Eu sei o nome dele, sabe? Pedro Neto, isso é empresário, empresário picareta, sabe? Pega o seguinte, pega um monte de pobre, desesperado, e bota os caras para vender como se fossem ambulantes, mercadoria deles, sem pagar direito trabalhista, sem pagar aluguel, sem pagar alvará para a prefeitura, e a gente só lidar com o sofrimento dos mais pobres, ficamos ali com cuidado. Então, essa é a explicação, que o que fechou a mão do seu Tabosa foi a demagogia política, e nesse sentido está aí, quer que eu faça uma crítica ao Roberto Claudio e ao Sarto? Está aqui, vou fazer uma pública. Eu, Ciro Gomes, prefeito, não existiria isso. Porque quando eu fui prefeito, eu regulamentei o comércio ambulante, qualifiquei, reuni, criei a associação deles para separar o verdadeiro ambulante, que tem que ser cuidado, porque ele não tem oportunidade de trabalho, daquela exploração por empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos que estão aqui em Fortaleza, fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo aí do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo, cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar imposto, está no super simples. Por isso que eles são tudo bolsonaristas, porque é tudo marginal. Agora, deixa eu chegar na presidência da República e ver se essa gente prospera. Eles têm que lutar mesmo contra um homem sério, que não tem rabo de palha como eu. Agora, vamos conversar sério. Como é que a gente vai resolver o problema da fome do povo? Sabe, lá no Lagamato tem um bocado de gente passando fome. Vamos inventar o quê? Deixa eles se virarem? Não, a gente tem que acudir. E infelizmente, para acudir, a gente tem que cobrar imposto. De novo, pastor, deixa eu lhe dizer, olha a tragédia brasileira. O único candidato que tem uma proposta escrita e que, portanto, mostra, dá a cara para bater quem são os interesses que serão beneficiados, que todo político gosta de mostrar, mas eu mostro quais são os grupos de interesse que serão prejudicados pela reforma que eu proponho. Então, todo político diz que é a favor da reforma tributária. Todo jornalista diz. E por que a reforma tributária não acontece? Não acontece porque o sistema tributário brasileiro está montado de propósito para cobrar de quem não tem força política organizada e transformar o Brasil no grande paraíso fiscal dos superricos. Mas eu vou lhe dizer aqui o que é que uma fiel que vai no seu tempo, que trabalha como diarista, paga de imposto num celular pré-pago. Ela paga 40% de imposto indireto no celular pré-pago. O cidadão que está correndo aí para cima e para baixo com caixote de aplicativo, quando chega em casa e liga a televisão ou acende a luz, está pagando 40% de imposto na conta do consumo popular. Na cesta básica do Brasil tem pelo menos 9% de imposto. Nenhum país do mundo cobra tributo sobre a cesta básica numa hora que o povo está passando fome. Enquanto isso, Iago, deixa eu lhe dizer aqui. No Brasil, só no nosso país e na pequena Estônia, não se paga tributo, imposto de renda, sobre lucros e dividendos empresariais. Mas eu, Ciro Gomes, já fui ministro da Fazenda, eu cobrei esse imposto e o Fernando Henrique e o Lula revogaram. Qual é a explicação do pastor sendo um homem de classe média, um pequeno empresário, morrer com 27,5% do imposto de renda, a classe média toda, e um banqueiro no Brasil bota 1 bilhão e 400 milhões de reais na pessoa física, no bolso e não paga um centavo, como a gente diz aqui no Será, não paga um puto de imposto, sabe? É um escândalo o paraíso fiscal dos super ricos no Brasil. Então, se eu acho 3 trilhões de reais, como o livro mostra, só cobrando aquilo que o mundo inteiro faz, moderadamente, sem inventar roda e nem nada, aí eu posso usar metade disso para diminuir os impostos da população mais pobre e do pequeno e médio empresário.